Vamos ver aqui né Se você estiver olhando assim né Esse vídeo aqui que vocês estão vendo aqui né De hoje né De segunda-feira né Vou mostrar aqui pra vocês Uma coisinha aqui Os youtuber aqui estão entendendo algumas coisas né Todos os youtuber que estão assistindo aqui Esse canal Vou entender agora, vou fazer aqui, peraí Tem uma coisa aqui Que eu nunca imaginei, peraí Se você pesquisar Cuphead Aparece isso Entendeu Qualquer coisa Você Se você abaixar o jogo Você abaixa aqui, entendeu O Google explica tudo Que maneiro Pra você saber Algumas das coisas Entendeu Das maneiras Hoje em dia as pessoas estão pensando Que o YouTube está quebrando a casa Não Esse canal não Esse canal não vai crescer Então é isso aí pessoal né Que estou falando hoje né Pra vocês né Nosso canal vai crescer Vai ficar um gigante Então é isso aí né Até ano que vem Eu acho que vai ficar maneiro tá Tchau Tchau Valeu